Bom, andam dizendo por aí que a igreja será arrebatada a qualquer momento e que ela subirá antes da grande tribulação. Pode ver que são duas afirmações objetivas, afirmações de mestres que têm clareza naquilo que afirma. Não é verdade? Agora, o curioso é que você jamais vai ver algumas dessas frases escritas em qualquer carta do apóstolo Paulo. A minha pergunta é, será que o apóstolo Paulo tinha menos clareza mental do que os pré-tribulacionistas de hoje? Se o apóstolo Paulo tivesse convicção, clareza, que a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, ele não usaria essas expressões que são usadas normalmente nos dias de hoje? Bom, no canal eu tenho vários vídeos enormes falando do arrebatamento da igreja, explicando ponto por ponto e também queria que você me seguisse no Instagram, onde eu estou postando esses vídeos curtos e materiais novos que não estão aqui no canal.